Hoje eu vou mostrar esse vídeo, a gente vai abrir o presente, a mamãe vai abrir e a gente tá muito, muito feliz. Oi gente, hoje a gente tá aqui no domingo, em casa, aí a gente vai abrir os presentes que vieram na caixa postal pra gente. Aí eu vou pegar o primeiro, pra gente não, pras meninas. O primeiro é esse aqui, que é da Kelly, de Pato Branco. Vamos abrir pra ver o que é. Esse aqui eu vou abrir, porque eu acho que depois eu não quebro. Então eu vou abrir. Tá bem embaladinho. Tá muito legal, gente, esse presente, adorei. Muito obrigada. O que é? Deixa eu falar. O que será? O que será? O que será? O que será? Pera aí, isso quebra. Isso aí! Que lindo! Deixa eu ver o que é. Olha, que lindo! Ai, que lindo! Segura direitinho que quebra. Gente, mostra para as meninas. Aqui, gente, é lindo, é lindinho. Gente, vocês não imaginam o que é isso. Eu quero! É de cofrinho. Segura direitinho. É de cofrinho, é pra fazer o cofrinho. É pra colocar cofrinho, é lindinho. É, pra botar moedinha, pra depois comprar presente. Mãe, o que é? Aqui, ó, aqui bota moedinha, ó. É verdade. E esse é bom, deixa eu mostrar para as meninas, que ele quando quiser tirar, não precisa quebrar, ó. Dá pra tirar aqui por baixo. É. Lindo, né? É que eu não acho. Agradece a tia Kelly. Muito obrigada, tia Kelly. Agora dá esse que eles quebram, que eu vou pegar os outros. Eba! Que lindo, Kelly. Muito obrigada, ó. Muito obrigada. É uma roupa linda. Agora são os presentes da tia Jéssica. Ela deu esses pratinhos lindos, olha. Que pratinho. Olha que lindo. Muito obrigada, tia Jéssica. Essa foi a tia Jéssica. Deixa eu ver de onde ela é. Ela é de Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Uau! Adorei esse prato, tia Jéssica. Olha o que vocês ganharam também. É um caderninho pra colorir. Ele é pra colorir, ó. E atrás ele veio com giziceira. Olha. Pra vocês pintarem. A gente já ganhou isso, mas a gente vai ganhar de novo, né? Desse não, desse você não tem. Mãe, mas eu tenho desenho de cera aqui. É. E desses desenhos aqui, ó. Você não tem esses desenhos pra pintar. Mãe, mas o que a gente quer abrir agora? Quer abrir agora? Deixa eu abrir. Mãe, adorei esse prato, adorei. Adorou esse prato pra gente papar. Mãe, hoje eu vou... Pra gente não, pra vocês paparem. Mãe, hoje eu vou comer com esse prato aqui. Posso? Pode. Pode. Ai, que legal. Olha quantos desenhos. Ih! O bom é que os desenhos, eles são separados, ó. Também tem isso. É bom que não dá briga. Cada uma pega um desenho que quiser pra pintar. Também tem isso. Que lindo. Vários desenhos. E aqui é o giginho de cera. É meu. É seu? Ah, não. Eu quero pra mim. Não, é das duas. É meu, Manu. Não é não. É seu e da bequinha, não é? Tô. Olha quantas cores. Tem várias cores, gente. Olha que bonitinho. Xis de cera. Tem um amarelo. Tem um amarelo aqui. Tem outro amarelo aqui. Tem um amarelo aqui. Ah, não dá. Vamos colocar aqui pra gente abrir os outros presentes? Vamos. Vamos colocar aqui pra gente abrir os outros presentes? Depois a gente pinta, né? Tem mais presentes. Vamos ver o que é? Vamos. Vamos. Tem muito presente? Vamos ver os outros presentes, Manuzinha? Tem mais. Vamos. Ai, tem. Vai, um prato, um prato. Tem um prato. Tem outro presente aqui. É. Que é de vocês. Mas também é das suas primas, da Cassie e da Isabela. Então é um pra cada, tá? Tá. Mas é um monte pequeno? É. É um pra você, um pra Manu, um pra Cacá e um pra Cacá. Então nós vamos pegar um monte, né? É. Olha que lindo. Ai, meu Deus. É da Monster High? Ai, meu Deus, é da Monster High. Não. Peraí, peraí, peraí. Tem? Olha. Eu quero, eu gosto. É colônia, gente. Eu quero esse. Pega um e segura direitinho pra não quebrar. Olha, gente, veio colônia da Monster High. Aí veio esses três. É perfume? É perfume. É barra. E veio esse também, que é igual, só veio separado. Ai, esses outros dois aqui vão pra Cacá e Isabela. São minhas sobrinhas. Espira. Que lindo, é porque tá travado. Presta aqui, cadê? Travado? Tá lá. Aqui, ó. Conseguiu? Espira. Não, eu vou espirrar. Você sabe? Ó, ó, só uma vez. Você não sai muito. Conseguiu? Só uma vez. Que isso? Uma, é, é. Tomar um banho de perfume aqui, dá? Não, é minha perfume. Eu sei, mas eu vou botar aqui que tem mais presente pra abrir, né? Mãe, eu adorei esse. Adorou? Nossa, que perfume cheiroso. Também adorei. Mãe, por que eu tenho quatro? Mãe? Tem quatro porque os outros são da Cacá e dois modelos. Mãe, mas são o que a gente quer. Deixa eu mostrar os outros pra vocês. Aí depois eu dou pra vocês, tá? Eba! Aqui e um também. Eu adorei. Que não é de brincar, é pra usar quando for sair na rua, né? Pra sair bem cheirosinha. E tem esse que é pra vocês dois também, ó. Esse também é da nossa amiga Jéssica. Vamos agradecer a elas? Muito obrigada, tia Jéssica. Eu adorei. A gente que pensa em cheiroso. Vocês não estão sentindo como ele é cheiroso. Ah, muito cheiroso, muito cheiroso. O que será que tem aqui? O que? Será que eu vou mostrar? É surpresa. Vou mostrar pras amigas primeiro. Não olha, surpresa. Olha, gente, que lindo. Ah, o quê? Tcharam! É uma câmera pra vocês brincarem, de filmar, de fazer vídeo. Agora você vai poder brincar de fazer seus vídeos o dia todo. Deixa eu abrir. Abre. Mas ele tinha foto de verdade? De verdade não. Porque se você é criança não pode dar de verdade, mas isso aqui dá pra você brincar. Ih, que legal. Olha aqui no buraquinho. Deixa eu abrir o seu. Apareceu. Olha aqui de pertinho dentro do buraquinho pra você ver o que aparece. Bota o rosto pertinho. Tem uma princesa lá dentro. Fecha um olhinho e olha lá dentro. Tá vendo? Tem uma princesa. Olha, Manu, tem uma princesa lá dentro. Porque tem uma princesa aqui e aqui. Tem mais coisas aqui. E aí? É o quê? Olha. É não. Deixa eu mostrar pras meninas primeiro. Eu sei. Olha, gente. Não é gigiceira. É machinhas de várias cores. Mas tem outra coisa aqui. Olha. Machinhas com glitter. Já dei machinha pra ela. Essa aqui tem purpurina. Essa aqui é cor normal. E essa aqui é com purpurina. Deixa eu mostrar pras meninas. Olha. Mãe, me dá essa. É meu. 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 Eu vou só abrir. Pode. Eu gostei. Tem que abrir direitinho. Qual cor você quer? Eu quero... Amarelo, que ela gosta. Você gosta de amarelo? Não. Eu gosto de... Verde? Não. Eu gosto de... Qual? Rosa? Rosa. Ai, eu também gosto de rosa. Eu gosto de rosa, mas eu vou pegar preto. Você vai pegar qual? Preto. Preto. Eu tenho esse pretinho da balata, ele tem preto. Os dois, as duas vão brincar, né, Bequinha? É. É. Porque esse aqui, olha, tem um monte de cores. Tua, amor rosa. Mãe. Depois eu dou o outro pra não misturar, porque eu vou ajudar vocês a brincarem. Mãe, o último... Você quer só? Eu quero o preto, eu sei pegar o preto. Você vai pegar um... Metida. É esse que eu peço. Ai, querido. Vamos agradecer a tia Jéssica de novo? Muito obrigada, tia Jéssica. E a tia Kelly. E a tia Kelly também, né? Muito obrigada, tia Kelly. Bom, gente, esses foram os presentes da Caixa Postal. A gente amou muita coisa. Ah, vai, mãe. Abre. É. Nossa, muita coisa que as meninas ganharam. A gente tá muito feliz. E em breve, quando a gente for lá na casa da minha irmã, a gente mostra as minhas sobrinhas recebendo os presentes, tá bom? Eu só quero que eu te abro. Mamãe, eu quero mais. Tá bom. Então vamos dar tchau pro pessoal. Vamos? Ah, estão tão distraídos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Dá tchau, Rebequinha. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima.